Nós somos um partido de oposição ao Governo Municipal, Governo Estadual e Governo Federal. Nós somos o PSOL. Eu estou apresentando para vocês aqui, nós estamos pedindo uma CPI em relação ao transporte coletivo na cidade e tem muitos motivos para isso. Muitos motivos. Eu tenho aqui documentos que são da junta comercial. Esses documentos, eles mostram que as empresas transacionaram. Eu não estou dizendo aqui, porque não está escrito, que é com um ônus financeiro. Mas mesmo que não seja, não pode. Não pode ceder uma empresa para outra por dentro do sistema. Não pode? Fizeram-se. No dia 22 de março, a prefeitura passou, a pedido das empresas, as tarifas de Porto Alegre de ônibus para R$ 3,05 e as de lotação para R$ 4,50. 22 de março do ano passado. No dia 4 de abril, obtivemos a liminar, passando para R$ 2,85 e R$ 4,25 lotações. A meia-noite do dia 5 de abril, entrou em vigor o valor das novas tarifas. Mas entre 22 de março e 4 de abril, as empresas cobraram os R$ 3,05 e os R$ 4,50. O que elas deveriam fazer? Devolver ao usuário. Bom, se não devolveram o usuário por ser impraticável, olha, mas eu não sei quem é o usuário, será que é o Mário, será que é o Benítez, será que é o Né? Então, tem que devolver aos cofres públicos, ao horário municipal. Agora, pasmem, pasmem. A prefeitura não pediu. É da população esse dinheiro. Aí falta não sei o que no pronto-socorro, falta não sei o que... Mas isso é crime de responsabilidade. O cálculo é de R$ 2,8 milhões, são 12 dias de tarifa. Na CPI nós queremos saber por que não cobraram, por que não cobraram, por que o dinheiro foi com os empresários. E R$ 2,8 milhões em 2013, já com correção para 2014, um ano depois. Então, são inúmeros temas que têm que ser objeto dessa CPI. Como é que foram feitos os reajustos até agora? Como é que aquele cálculo lá, que o Tribunal de Contas apontou, o problema da frota existente, calculada em detrimento da frota operante, ou seja, priorizando a frota existente, de um pneu que não rodava, calculava o desgaste. Um banco que ninguém sentava, calculava o desgaste. Calculava o desgaste numa cagoceirinha que não saiu da garagem. O que é isso? Nós tivemos, no ano passado, uma das maiores crises sociais da história do Brasil recente. E o eixo dessa crise foi o transporte. E todas as cidades estão debatendo o tema do transporte como o elemento de estrangulamento, digamos, da vida social no Brasil. Porque, na nossa opinião, é preciso estabelecer um debate sobre qual é o modelo de transporte público que a cidade precisa, de fato. O que nós vimos nas jornadas de junho, nas mobilizações que ocorreram, onde o povo foi à rua, não só por 20 centavos, como foi levantado durante muitas vezes, mas justamente para discutir se o transporte público tem que responder aos interesses empresariais ou se ele tem que responder ao direito que ele é da população de ir e vir e de usufruir da cidade. O combustível não foi utilizado. Bem, então, essa exposição inicial é necessária, porque a gente deixou alguns marcos aí para vocês. Deixou a nossa posição, que é a posição de mobilização permanente da população, e não concordamos com esses métodos de violência. Uma posição que aponta o dedo para o governo municipal e diz que, com a ajuda do governo estadual, eles impediram o diálogo. Sim, nunca quiseram o diálogo. Nunca quiseram esse diálogo. Uma posição nossa de que nós vamos fazer uma comemoração popular no dia 4, porque é um ano de redução de tarifa, que nós queremos que essas propostas aqui sejam analisadas, sim, pela sociedade e pelo governo municipal, e que nós queremos uma CPI. O Roberto Roberto falou muito bem. A Câmara, o Poder Legislativo, ele é um poder de fiscalização. A sua vocação, a sua natureza é para fiscalização. Quando chega ao ponto de uma CPI, esse poder, ele é aumentado. Mas ele tem que ser exercido. Então, a Câmara tem que ter vontade política de investigar. E tem muito o que investigar. Pessoal!